Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje vou experimentar aqui o Signal 2.0 e o 3.0, vou fazer a comparação para ver qual deles é que é o melhor, eu penso que este aqui por ser mais pequeno e ter 3 gramas de matéria ativa deve ser melhor, este só tem 2 gramas, mas vamos já fazer a comparação e ver qual é que é o melhor. Vamos começar pelo 2.0... Vamos então agora ao 3.0, vou aqui tentar mandar os dois ao mesmo tempo... Fogo altamente, o 3.0 parece ser um pouco melhor porque tem mais gramagem claro, apesar de ser mais pequeno, ainda deixam estes buracos na areia, olha isso, carago, espetáculo! Foi então este o vídeo, pessoal se gostaram na descrição deixem o vosso like, comentem o que acharam, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!